Caraca, os caras tão sufocando rapaziada Salve, salve galerinha, aqui é o ADM Kima Bom galera, eu tô trazendo o modo evolução ou modo troca Não sei como vocês nomearam ou acharam melhor nomear Mas na minha opinião eu acho o modo evolução Porque você vai jogar um modo que a cada 2 kills você vai trocar de arma Então vamos lá, vamos logo ao que interessa Vamos entrar na partida, eu vou mostrar pra vocês Vou entrar no modo aleatório mesmo, cair navio, dust, que cair tá ótimo Dá pra fazer, a gente vai fazer uma préviazinha rápida Até porque eu só falei, só fiz um tutorial na outra vez falando Essa vez eu vou fazer jogando, vou mostrar pra vocês A cada dia eu vou trazer uma coisa diferente Pro canal, assim, quando eu puder Bom galera, eu comecei com a MP5 Ka4 É uma arma muito boa também, mas assim Eu acho que no mobile, eu acho que a galera prefere Não sei porque, mas prefere pro rio Opa, eu acabei até morrendo Vamos lá, vou tentar fazer o primeiro kill logo Pra fazer os dois primeiros Eita porra Realmente uma coisa é provado Que Você jogar de De submetralhadora no mobile Não é muito jogo não Não sei se tem Player que gosta de Usar sub Mas eu prefiro Sinceramente, prefiro um fuzil Opa Caiu Como vocês podem ver Dois kills você muda Muda de arma na hora Ó, já levei mais um Agora as coisas vão começar a melhorar Realmente galera Esse Esse modo é interessante É um modo que poderia vir Até mesmo PC Pra quem curte E mais O engraçado desse modo É que quando você chega no final Você usa Crook Vip Não entendo por que E ela é a seguinte maneira Se você Fizer dois kills É Você Fizer um kill com ela Um kill vale por dois Isso é que é interessante no modo É já pra você poder Acabar logo com ele Ele não é um 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 modo muito misterioso Porém As armas são meio que sorteadas Se você reparar É Não é só É Que cai vip Às vezes cai vip Às vezes não cai Depende muito do dia Ou até mesmo Pode depender Pode ser na sorte Na hora Na hora da criação da sala Também Gente Tá difícil essa aqui Isso não tá fácil não Tô 8-11 Tá fácil não galera Ainda pra pôr meu frag Caraca Os caras tão sufocando Rapaziada Ah 9-1 9-1 Pra quem gosta Aí ó E o bom galera Outro Outro Outra observação boa Também desse modo É que você Pode experimentar Outro tipo de arma É isso é bom Até mesmo na hora De você Quiser comprar uma arma Falar Pô Será que 9-1 9-1 É boa Gente Tem esse modo Já pra isso Pra você poder Até testar também Armas Armas que pode Você tá interessado E querer comprar De repente Você tem medo De comprar E se arrepender Então Tem modo Que cai Por exemplo Cai M4A1 Ciborgue Às vezes pode Cair AK Ciborgue Como já caiu Pode cair A WNVIP Pode cair Barret É bem aleatório Mesmo o mapa Mudei de novo Agora tô de 12 Esse modo É bem bacaninha Eu Curti muito Eu espero Que esse modo Até fique também Porque eu não sei O que aconteceu Também com aquele Modo cabeção O outro modo Que tinha Um modo granada Doido Que eles tiraram Vocês podem ver Que Esse modo Não ficou Ai tomei Eita VIP Tá vendo Eu não sei Se depende Do usuário Que usa Ou você Ou o mapa Ah meu Deus Cagou Galera Isso é só o início Eu vou trazer Gameplay De outros jogos Também Eita Agora cheguei Na parte Vamos lá Eita Galera Também Eu creio Que vou tentar gravar Eu vou ver Se eu consigo Começar a gravar Mortal Kombat Essa semana Vai ter Uma troca De desafios Começar De desafios Novos Pra quem curte Jogar um joguinho De luta Pra dar uma Variada Legal Como vocês Podem ver Eu já to no final Eita Eu já to entrando Na reta final Onde Aparece A Expert Já Depois da Expert Provavelmente É a É a Cookie Mas Até o momento Vocês podem ver Só desert Agora Tá bem No finalzinho Já Eu ainda estou negativo É impressionante Eu peguei Um time Muito difícil E Esse modo Também Ele é bem estranho Porque Dependendo do mapa Opa Eita Dependendo do mapa Galera Vocês podem pegar Ele Em cada um Por si Eu acho Que é na Dust2 Que é assim E Eu acho Que navio Não é Em confronto de equipe Não Esse aqui Já é Em confronto de equipe Eu queria saber O nome Desse mapa Quem Quem tiver Galera Quem vocês Souber Que esse O nome Desse mapa Eu não sei Até porque Eu lembro Que eu joguei No NA Mas eu não lembro A nomeação dele Quem tiver Poder Poder Deixar nos comentários Pra ajudar Isso vai ser legal Bom galera Se você gostou Desse vídeo Você dê like Nesse vídeo Se você Gostou Da Da maneira Que o canal Está Proporcionando A mais Mais Informações Pra vocês Poderem ajudar Na hora de jogar Um certo modo Se inscreva no canal E Aguardem as próximas Atualizações Que eu vou estar Trazendo coisas novas Jogos novos Não vai ser só apenas Crossfire Mas A plataforma Geral Do canal Vai ser Em cima Do Crossfire Diferente De um pouco Do Caveirinha E galera É só isso Só Valeu galera Fui